Nossa, sério? Eu vou ter que derrotar ele agora? Uou! Uou! Vai! Uou! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Minecraft! E hoje eu tô aqui com meus amigos Brennan e Goten. E aí, rapaziada, firmeza, mano? Eu subi. E aí, né? Beleza? E aí, como assim? O... Cadê o Goten? Ele tava aqui até agora. Eu acho que... Eu acho que era um kagebush, hein? É, eu também acho que era um kagebush, hein? O cara... O cara tava... O cara... Não, tava aqui. Daqui a pouco ele sumiu. Mas então, ó... É, pra quem não tá ligado, galera, eu tô aqui numa saga de virar o novo o kagebush. Ih, uou! Pera aí, sua armadura. Caramba, esse aqui é seu modo, Brennan? É, tipo, meu modozão. Ele tá todo bonitão agora, você viu? Como é que você tá roxo, Brennan? É, então, ele tá com um modo. É diferente, ó. É diferente, ó. É, ele tem até um negócio de rikudô, tá vendo? Na mão dele, ó. Cara, estranho, velho. É, ele é todo diferente. O Brennan tá me ajudando, Goten, a fazer as missões. Então, você que é novo no CD2, você deveria apertar umas coisas pra ele ler, tipo... Ele vai ter que me ajudar porque é obrigação. É, então. O Goten, ele sabe os negócios até porque o Goten, o Brennan, até porque ele que faz algumas coisas no CD2. Então... Então... Pra eu conseguir alcançar o nível Akatsuki e depois dominar o Hokage. Mas qual o Senin? É... Eu não sei o que é o Senin. O sapo. O sapo. Tem vários Senin, né? Acho que vai virar o sapo. Não sei. Acho que sim. Ó, mas eu sei que eu já... Ó, eu tava na missão que eu tinha que coletar chácara natural do Monge. Já falei com o Monge, já peguei 50 chácara naturais, né? Tipo, consegui batalhar contra ele. E... Mano, foi bem difícil. Porque, galera... Na verdade, foi bem difícil. Foi até um pouco fácil. Mas só que agora seria bem difícil. Porque a minha espada Tidori, ela dava antes 7 mil de dano. Nerfaram ela e agora ela tá dando 216. Então, tipo... Hum... Entendeu? Mas isso daí, ó... É ruim, hein? É, então. Nerfou, né, mano? Agora não dá mais tanto dano igual da antigamente. Eu que não tinha espada. Ó, pega essa aqui pra você, ó. Essa missão só é muito demorada. É de novo, eu acho. Mano, essa missão aqui é muito chata de se fazer, velho. Você... Mano, você fica aqui, ó. Ó, 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 velho. Vai, mano. Tem... Ó, calma aí. Deixa eu ativar... Não, calma aí. Deixa eu ativar meu modo antes. Modos... Ah, eu tenho o... Dark, ô... Mano, eu tenho o modo Dark. Só que, tipo... Eu acho que comigo ele é meio... Sabe, sei lá. Eu ativo ele, pá, mas... Ele não... Eu sei que tem que motivar ele com o modo Sasuke junto, né? Ó lá, ativei, tá vendo? É, tem como ativar os modos ao mesmo tempo. Se você ativar todos, você consegue ativar todos. É, então. Ó o Suzano que eu tenho. Da hora, né? O Suzano, ô, doidão, velho. Deixa eu colocar agora a minha máscara de combo, peraí. Ó. Ó que louco como é que eu fico no meu Suzanozão. Da hora, né? Ó, agora, ó, se liga. Ó, 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 treta. Pra hoje não é treta, né? Agora tá um pouco mais fácil de ganhar dele. Só que mesmo assim é meio treta, porque tá tudo nerfado os danos. Ó lá. É, ele também é meio chatinho de bater. É, não, ele é muito chato porque ele te taca pra longe. É um tapa ele jogar pra longe. Sem ficar atacando ele várias vezes, velho. É muito chato. Essa missão aqui é uma das mais chatas de fazer. Não é à toa que é no modo seninho, né? É verdade. É, pra virar seninho, né? É, pra virar seninho é treta. Olha, mano, eu vou fazer pra você ver a treta que é o Goten. E olha... Vou canalizando pra você ver o Fernando. É, então. É, mano, mas vai demorar pra você virar seninho, relaxa. E tipo, eu fiz essa missão, eu dava 12 mil de dano. Ou 11 mil, algo assim, por aí. Ou era 10.700 e pouquinho. Agora eu tô dando 7 mil de dano. Imagina eu fazê-la agora. Nossa senhora. É treta. Mano, é muita treta. Essa missão... Ô, virar seninho é a coisa mais difícil do mundo, velho, parece. Calma aí. Calma. É, o Naruto também teve que demorar um pouquinho, né? Ah, eu demorei pra caramba, velho. Sério, você vai ficar jogando o servidor o dia todo. Juro que é muito demorado. Pera aí, velho. Ó, tô construzando agora também, ó. Calma aí. Consegui, ó. Aí ele dropa um... Mano, ele dropa um chácara natural. É, então. Agora imagina você ficar... É, então. Agora imagina você ficar... Você ficar acabando com ele, tipo... Toda vez, ô Goten. É, 50 vezes. Tu vai ter que ter 50 vezes. Oi? 50. 50 vezes. 50? É, 50 vezes. Cadê você, mano? Deixa eu dropar um negócio pra você aqui pra te ajudar. Eu vou ressurgir, porque eu sempre desapareço. É isso que você ficou sabendo, né? Ah, entendi. Ah. Toma aqui, ô Goten. Pega isso aqui pra você. Tá, tá. Colocando a minha textura. Tá, tá. Pega isso aí. Ô, que isso? Da hora. Parece aquele negócio do... Mas é. Assuma. Do sensei, Assuma. É do Assuma. Tira... Ô, algum de vocês tá com a R ativada? Tira o R, velho. Tá fazendo um barulho muito chato. Sou eu, acho. Sou eu. Tá, valeu. Não tô com a R, não. Ó, que isso? Tô com a Susana aí. Ah, aliás, eu gotei. Ó, testa isso aqui. Pega essa calça aqui, louco. Testa. Vê se você consegue vestir. Nem inventaram mais esse negócio. Ih, não consegue nem pegar. Não consegue pegar? Não consegue nem pegar. Não consegue pegar. Ah, ele não consegue pegar. Ah, ele não consegue pegar. Pega você então, velho. Pra não ficar com o meu inventário lotado, velho. Pode pegar aqui. Ele não consegue nem pegar. Ó, tem justiça. É porque você não tem o modo, aí você não consegue. Eu vou chegar natural, hein? Não consegue? É igual, é igual o Ambu. Fica vendo, ó. Ô, Goten. Ó. Tenta pegar esse aqui. Consegui. Ah, ele pegou. Ah, ele consegue usar o Ambu. Eu sou o Ambu. Não, não, não. Devolve aqui. Devolve aqui. Vai, devolve. Eu fingi que eu sou o Ambu agora, Ine. Eu pensei que ele não podia pegar esse aqui. Ah, então quer dizer que ele não pode pegar só dos modos. Eu pensei que do Ambu ele não pode pegar. Ah, então tipo assim, pessoa nova não consegue pegar dos modos, mas o negócio consegue. É, mas não muda nada. Você só tem sua armadura do Ambu, você não vira o Ambu. Você tem que ter como classe. Entendi. Ele tem 150 mil. Ele tem 1 milhão e 500 mil de vida. É muito forte. Caramba. É, ele é bem fortão mesmo. É melhor nem atacar ele. Ele é bem fortão. Onde que tem o seninho? Você vira o seninho só de pegar os chakras natural? Não, velho. Você tem que fazer as missão, mano. Eu fiz a missão. Igual. Essa é a primeira missão. São duas. É, então. Essa missão minha aqui é a do monge. Eu fiz a do monge agora. Vou completá-la agora. Pra completá-la aqui direto no monge. É, você completa com ele e depois ele vai te mandar pra próxima. Deixa eu ver. Você conseguiu coletar a natureza. Vamos ver agora. Controle do chakra. Agora ele vai te mandar fazer o quê? Complete com o Naruto Uzumaki. Fala com o Naruto no modo seninho. Você lembra, Jack? Ele tava vendo? Eu sei onde ele tá. Vem cá. Tem um negócio ali. Não, não é esse Naruto não. Esse Naruto aqui é da luta final do Goten. É da luta entre o Naruto Sasuke. Ah, é da luta entre o Naruto Sasuke, né? Aquilo, Ine. Ele fica atrás da montanha do Hokage. O Naruto Seninho. Ah, pena. É, mas é mais fácil você ir do que eu. Eu tô ligado, Jack. Vou dar TPA pro Breno também. É, dá TPA no Breno. Pronto. É, tô aqui, Jack. Vai, vamos dar uma... Aí que eu tenho que chegar até lá. Agora se prepara pra dar o maior rolê do mundo, Goten. Então, é subir essa montanha toda. É girar a montanha do Hokage inteirinha, velho. O que é isso? O que é isso? Caramba, a cabeça dos caras, velho. É, não. É o Susan, o Mota Susan tá ligado. Não, não. A cabeça dos caras. Ah, tá. É grandona, né? Tipo, é realista. Aham, realista. Oi, eu acho que é pro lado de cá, viu, Goten. Sendo pro lado... Goten não, Breno. Sendo pro lado errado. Tô indo pro... Não, eu tô subindo só a montanha primeiro. Depois eu vou ir pro lugar certo. Quer saber? Eu acho que vou dar um TPA em vocês quando vocês chegarem lá, né? É, eu também acho mais fácil dar um TPA no Goten. No Goten não, no Breno. Não, no Breno. Eu fico chamando o Breno de Goten e o Goten de Breno, cara. Ah, mas eu chamo o Breno também de outro nome. Aí não dá, não. É... É, então. Ó, galera, uma pergunta. Quem joga no servidor? É... Vocês tão achando que é fácil virar as missão, velho? Porque eu tô achando muito treta, velho. Comenta aí. E quem tá assistindo o vídeo que não joga ainda, vocês acham que é fácil ou é difícil? Porque, tipo... Mano, eu tô achando muito treta. Comenta aí o que vocês acham. Eu tô achando muito treta pra fazer as missão, velho. Tô achando fácil, tô achando fácil. É, eu tô achando fácil. Ó, eu tô chegando já, Winnie. Eu também tô chegando. Ele fica pra cá, se não me engano, aqui, ó. Deixa eu ver. Ele fica por aqui, ó, lembro. É aqui no canto, algo assim. Ele fica perto de uma caverninha, não é? Cadê? Já chegou já, Breno? Porque eu não tô te vendo. Acabei de chegar nele aqui. Acabou de chegar? Vambora! Ah, então eu tô no lugar errado. Deixa eu depar em você, vai. Aceitei, eu depar. Aí, valeu. Ah, eu tava mais pro canto. Deixa eu pegar. Você já está pronto pra treinar a controlação do modo seninho do chakra natural. Pronto, beleza. Lutando... Deixa eu ver. Lutando com um seninho. Nossa, sério? Eu vou ter que derrotar ele agora? Uou! Uou! Essa vai ser da hora, hein? Vai, vamos lá. Sharingan ativado. Também tô com o meu Suzano. Vai, vamos. Vamos ver se ele é forte. Ah, eu aguento com ele. E até... E como eu consegui fazer as missões, eu fiquei mais forte ainda. Eu tô dando oito mil de dano agora. Eu tô dando sete mil. Caramba, mas servem que ele é fácil? Não, não fácil, mas eu consigo, porque eu tenho um bolinho de arroz. O bolinho de arroz eu quero me ajudar. Ô, tem um monte de miobô, pô. Tem um monte de miobô, pô. Mano, tem tudo, velho. Ué, cadê o... Cadê ele? Ele sumiu. Aqui embaixo. Ali, ali, ali. Ele se teleportou do nada pra outro lugar. Calma aí, vai. Ele... Ele... Ainda bem que ele não spawna os caguebuxinhos, né? Não, não spawna. É isso aí. Ele vai só na luta mesmo. Ainda bem. Ainda bem. Imagina os caguebuxinhos. Nossa, mas ao longo do tempo que ele vai passando, ele vai dando mais dano. Ele acabou de me dar 4k. É mais forte, né? É, então, ele acabou... Nossa, ele tá me dando... Nossa, ele tá me dando agora 4k, 5k de tapa por... De dano por tapa, velho. Nossa, é mais treta. Calma. Mas eu vou aguentar. Relaxa que eu vou aguentar, mano. Pô, ele é a última missão pra virar senin? É, ele é a última missão pra virar senin. Caramba, que louco, mano. Eu vou finalmente virar senin. Haha, boa! Finalmente. Você viu o folhozinho? Não sei. Acho que eu ganho só o modo, né? Ah, é verdade. Eu devo ganhar o modo senin. Calma aí. Vai, vai, mano. Falta bem pouco, velho. Caramba, é a maior treta ganhar desse Naruto. Ele dá muito dano. O bom é que ele ataca devagar. Ah, é muito forte. Ele é muito forte. Bom é que ele ataca... Ganhei, boa! Consegui, completei, completei. Agora é só completar com ele. Agora é só falar com ele que você vira senin. Aham. Nossa, eu quero até ver isso no chat, velho. Pera aí. Deixa eu ver. Mano, esse Johnny da pedra que não spawnar os caras. Calma aí. Cadê ele? Ele vai respawnar daqui a pouco, né? Nossa, eu tenho 148 segundos no modo Susan ainda, velho. Tá quase acabando. Ele vai respawnar. Aí quando acabar se for usar? É, não. É, quando acabar eu não posso usar. É, tipo, vai ter um delayzinho pra ele poder usar de novo. Porque senão fica muito forte também, né? É, senão fica muito forte. Causando toda hora. Vai, vai, vai Naruto. Vai, Naruto. Vai, Naruto. Spawna. Não, não tem como fazer o Susan. Vai, mano. Spawna, Naruto. Tô perdendo meu tempo de Susan, mano. Cadê ele? Isso tá muito ruim. Mano, isso é... Ae, boa. Vai. Vai, bem. Você conseguiu e se tornou digno de ser o senin da vila. Olha lá. Não, pera. Eu ganhei uma outra quest. Mais poder agora. Complete com o Naruto. Complete com o Naruto no modo sábio. Complete com ele aí. Completei. Ganhei agora a força. Complete com o Naruto. Ah, ele tá me dando as coisas, ó. Você aumentou. É, ele tá te dando... Ah, ele tá me dando o dex. Ó, meu dex aumenta. É, ele dá 50 em cada coisa. Será que ele dá roupa? Ele dá roupinha? Olha, ele tá aumentando meus negócios em 20 também. Ah, você agora é o senin. Ó, virei o senin, deixa eu ver. Ó. 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 Moleque lá. Ele mafou o senin. Pera, pera. Deixa eu ver. Cadê? Ó. Ó. Caraca, moleque. Olha o barro do senin. Aham. Nossa, que louco, mano. Pera aí. Haha. Nossa, mano. Ó, alguém me dá um pão aí, por favor. Ó, eu ganhei o Rasengan também. Ó, que isso, né? Copa e maneira. Calma, 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 calma. Eu vou colocar a roupa inteira. Pera aí. Senin, pã. Cadê? Nossa, é bem... Mano, é bem mais forte que do Uambu, velho. É tipo 15 milhões de vezes mais forte que do Uambu. Agora... Olha o Rasengan, mano. Se liga, eu clico com o botão direito em você, ó. Agotei e vai, ó. Tá vendo? É que eu tô levando dano de fome mesmo. É? Ah, pensei que era o Rasengan. É, deixa eu ver. Dá muito dano? Deixa eu ver. Bate em mim, bate em mim, Inê. Oi, Inê. Dá Warp Lua. Caramba. Aqui não vai... Aqui não vai negócio. Warp o quê? Lua. Lua. Que Warp é esse? É que aqui não tem dano. Só na Lua. Que é? Que que é esse aqui? Cristal da Lua. É a Lua. É onde o Tonero fica. Sério? Não consegui ir pra aí, não. Que louco. Vem pra cá. Líder das viagens, viagem planetária. Gak, mercador da Lua. Caramba, que louco. Nossa, olha. Caramba, garra da Lua. Conseguiu o quê? Cristal da Lua. Nossa. Tem uma espada aqui. Caraca. Olha isso, mano. Tem uma espada aqui de 8 mil de dano. Olha. Essence. Nossa, eu nunca vi esse lugar. Como que consegue esse negócio da Lua? Você tem que... Tá vendo esses cristais da Lua? Esses fantasmas da Lua? Ovo da Lua? Você vai derrotando ele e vai conseguindo cristal. Deixa eu ver. Nossa, mas é forte, hein? Aqui, ó. Eu tenho até alguns, ó. Você tem alguns cristais? Eu tenho 7. É um milhão. Esse aqui é um milhão de vida, velho. Aqui, ó. Se quiser, ó. Toma aí. Esse cara tá se achando, hein, né? É. Tá se achando muito. É, não. É, porque também ele manja de ser orgânico. Mas peraí, deixa eu ver. Eu acabei vazando da Lua. Alguém... Mas é caro. Agora eu preciso de cristal especial. 6 cristal especial. Então. Vou pôr para a Lua, pôr para a Lua. Pronto. Nossa, mano. É muito treta. Caraca. É muito difícil conseguir. Tipo, juntar o suficiente. É, nossa. Imagina pegar essa espada de 8 mil. É. Nossa, dando demais, velho. Essa espada de 8 mil é muito alto. O Ogro também é forte? Deixa eu ver. O Ogro é. Tudo aqui é forte. É, tudo aqui é forte. Tô vendo. O mais fraco é o fantasma. Sério? Cadê o fantasma? Aham. Ali, ó. São esses ghasts. Ah, esses ghasts. O fantasma. Onde é que tá o Toneri? O Toneri? Aham. Tem que achar ele. Ah, já era. Perdi. Perdi o meu modo Suzano. Tô mais fraco agora. Eu tô comi 200 STR agora. Que droga, velho. É, eu também perdi o meu Suzano. Caramba, que porcaria. Ó, o cara. Tem o modo selo ali, ó. O modo selo é forte? Qual que é o mais forte? O modo selo é um pouco forte. É um pouco forte? Qual que é o mais forte aqui? Qual que é o modo mais forte? É. O modo mais forte de todos é o Ricudou. Mas entre selo e selim, eu acho que é selim. Selim é mais forte. Ah, então. Olha o Ricudou, velho. Eu acho que o selo é tipo aquela raposa, não é não? Mano, o Ricudou deve ser muito forte. Não, o selo é tipo do... Ah, o selo da maldição. É, o selo da maldição. Ó, onde é que fica o Toneri aqui? Então, eu não sei onde ele fica aqui na lua. Mas eu sei que ele tá em uns lugares aí pelo mapa. Ah, tá. Caramba, eu queria achar ele. Tem vários Toneri. Ah, tem vários Toneri. Eu queria achar ele. Uhum. Caramba. Ô, mas agora que eu sou um seninho, eu posso virar da Kat, não posso? Pode. Agora você tá com uma... Você pode virar a Kat e depois o Hokage. Eu posso virar... Ah, ó. Então tem... Mano, falta muito pouco pra eu alcançar o nível do Hokage, velho. Caramba. Que bizarro, mano. Eu desafio você aí, né? Eu desafio você aí, né? Eu desafio você aí, né? Virar a Kat. Desafio, desafio. Mas aí tem uma coisa que é mais difícil do que a Kat. Nossa, eu... Tipo, existe um... Uma classe extra, né? Chamada Jinchuriki. Jinchuriki? Que essa daí vai ser difícil. É mais difícil que a Kat? Essa aí, tipo... Não, é bem mais difícil que a Kat. Ah, eu acho que é, né? Caraca. Porque vocês são Jinchuriki, né, velho? Não, é que você tem noção. Jinchuriki é derrotar Toneri, essas coisas. Nossa, mano. Mas peraí, se eu virar Jinchuriki eu ganho o modo Jinchuriki? Ganha. Caraca, deve ser muito OP então, velho. Nossa, então depois da Kat, ainda vem Jinchuriki pra depois eu virar Hokage. Caraca, que trabalho, hein, né? Que trampa. Jinchuriki é uma extra, se você quiser fazer. É, mas como que eu vou virar Hokage sem ter o Jinchuriki? Sendo que o Hokage atual, que é o Sky, tem Jinchuriki. Não tem como eu virar Hokage sendo mais fraco que o Sky, velho. Eu tenho que ser mais forte que ele. Então, você vai ser forte. Caramba, então eu vou ter que virar a Kat, depois Jinchuriki, depois me candidatar a ser Hokage. Nossa. É. Nossa, mas é trabalho, hein? Vai ser trabalho, mas velho... Vai ser qual Hokage? Se for. O Hokage, velho. Eu vou ser o Hokage. É o oitavo, nono... Ah, sei lá. Vai ser o nono. É o nono, né? O Sky e o oitavo. É o nono, Sky e o oitavo. É o oitavo. Eu vou ser o quê? O Kyundaymi Hokage. É. É o... É o Hokage. Caraca, mano. Nossa, eu tô muito ferrado, velho. Mas enfim, galera. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo de Naruto-C na nossa saga de virar Hokage. Fui. Tchau. Tchau.